E neste domingo, Internacional e Santos se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, transmissão da TV Globo e também do Premier, e vamos comentar as possíveis escalações do Peixe e também da equipe gaúcha, dois times que estão brigando contra as últimas colocações. O Internacional, que está na 12ª colocação, já está melhor colocado, mas em termos de pontuação, está próximo do Peixe. Então é importante uma vitória, mais uma chance, quem sabe, para que o Santos saia da zona de rebaixamento. Vamos comentar os jogos que acontecem também neste domingo, que podem influenciar na vida do Santos nesta rodada. Mas vamos começar mostrando aqui a classificação, que é a seguinte. Como eu disse, aliás, o Internacional está na 13ª, só corrigindo, com 32 pontos. Coríntias, que também joga hoje com 32, Cruzeiro, que também joga hoje 31, Goiás com 31, Vasco 30, Santos 30, Coritiba 20 e América Mineiro 18 pontos. Ou seja, o Santos pode sim sair da zona de rebaixamento, dependendo do seu resultado, obviamente, e também dos outros resultados. E aí, já tivemos alguns jogos acontecendo. O Bahia venceu o Fortaleza, esse resultado não é positivo para o Santos. O Botafogo e o Atlético Paranaense, a partida acabou sendo suspensa, por falta de energia. Um jogo que interessa para a gente é Atlético Mineiro e Cruzeiro. Acredito que o favoritismo é do Atlético, por jogar em casa, primeiro clássico da Arena MRV, tem que vencer o Cruzeiro. Flamengo também tem o seu favoritismo ao seu lado, contra o Vasco. Internacional e Santos se enfrentam também. Bragantino e Fluminense. E Curitiba, Palmeiras e Corinthians e América Mineiro. Esses são os jogos dessa 28ª rodada. Mas o Santos terá alguns desfalques importantes, principalmente no time titular. E o Internacional, em contrapartida, tem a volta de titulares para esse confronto. Então, um jogo bem difícil para o Santos, mas é aquilo. Precisamos, pelo menos, pontuar em Porto Alegre, porque o próximo jogo do Santos é em casa contra o Curitiba, um adversário direto também. E caso o Santos pontue contra o Internacional e vença o Curitiba, a gente pode começar a respirar um pouquinho mais de tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, é uma briga que eu acho que vai se estender ainda pelas próximas rodadas. Está bem embolado, do 12º até o último colocado, todo mundo ali próximo em termos de pontuação. Mas, antes da gente falar aqui sobre as escalações do Santos, como o Santos pode jogar, como o Internacional deve jogar, Quero dar um recado da 1XBET, maior casa de bookmaker do mundo, patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool. E você, usando o meu cupom NGLUZ, você ganha 100% no seu primeiro depósito. Então, se você colocar R$100 no seu primeiro depósito com esse meu cupom, vira R$200 e, assim, até depósitos de R$1.200. E tem algumas cotações aqui que eu separei para vocês, obviamente, da partida Internacional e Santos. Uma vitória do Inter está pagando 1.62, empate 3.80, e uma vitória do Santos 5.61. Então, imagina, você coloca ali um valor no Santos, uma vitória do Santos, Santos vence? Pô, ia ser bacana. Flamengo e Vasco, que é um jogo também que interessa para a gente. Vitória do Flamengo 1.63, empate 3.86, e uma vitória do Vasco 5.38. Bem parecido com os resultados, com as odds, melhor dizendo, de Santos Internacional. Então, vai lá na 1xbet, link no primeiro comentário fixado para você fazer o seu cadastro. Bom, começar, então, falando sobre o Santos, sobre os desfalques da equipe Santista e como que a gente pode enfrentar o Inter. Começando pelos desfalques, João Paulo e Jean Lucas receberam o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Red Bull Bragantino, então estão fora desse confronto contra o Inter. O Soteudo foi suspenso pelo STJD pela expulsão lá da partida contra o América Mineiro, que o Santos foi derrotado por 2x0. E, na época, o Soteudo foi expulso, tomou dois cartões amarelos, foi julgado na última sexta-feira pelo STJD, pegou dois jogos de suspensão, que ele já cumpriu um contra o Cruzeiro, e teria que cumprir esse contra o Internacional. Existia a possibilidade do Santos entrar com efeito suspensivo. O Departamento Jurídico do Santos, inclusive, estava se preparando para isso. Só que, depois, na representação do Santos, o Soteudo demonstrou desgaste muscular, porque ele jogou 90 minutos na última terça-feira pela seleção da Venezuela, inclusive foi o grande destaque daquela partida. Jogou 45 minutos na derrota do Santos para o Red Bull Bragantino na quinta, então não estava 100%. Corria risco, por exemplo, de o Soteudo começar jogando contra o Inter e sentir uma lesão mais séria e desfalcar o Santos por um período maior. Então, o Santos abriu mão de pedir esse efeito suspensivo, Soteudo permanece na Baixada Santista, realizando um treino regenerativo, para que na partida contra o Curitiba ele esteja 100%. Então, essa é a situação do Soteudo, deixando claro aqui, e também não tem nada a ver a suspensão com ele subir na bola, naquele jogo contra o Vasco, que teve algumas pessoas que acharam que foi por conta disso. Não é, é por conta daquela partida contra o América. E um outro desfalque que, inclusive, poderia ser titular, principalmente na ausência do Soteudo, é o Alfredo Morelos. Morelos, como vocês sabem, está com uma lesão na panturrilha, então desfalca o Santos, provavelmente nem volta mais a jogar nessa temporada. Dito isso, vamos ao provável time do Santos, e tem algumas dúvidas, tá? Tem algumas dúvidas. Nas últimas horas aí, conversamos com algumas pessoas que falaram que, ó, pode ter mudança, pode ter surpresa nessa escalação. Então, vamos lá, vamos comentando aqui. Vladimir, Joaquim João Basso e Dodô, Lucas Braga na ala, Tomás Rincon de volta ao time, Dodi ou Nonato, e também tem o Rodrigo Fernandes, tá? Esqueci de colocar o Rodrigo Fernandes aqui, mas tem uma possibilidade de começar com o Rodrigo Fernandes e ter essa dupla, né, Tomás Rincon e Rodrigo Fernandes. Não é descartado isso. Lucas Lima e Kevson, Max Silveira ou Mendoza e Furte, tá? E Furte. Não se surpreendam se aparecer um ataque com Furte e Marcos Leonardo. E Marcos Leonardo, né, completando aí esse provável time do Santos. Então, não se surpreendam se um Santos entrar com o Rodrigo Fernandes e Furte, no lugar do Silveira e no lugar do Dodi. Porque o Rodrigo Fernandes poderia, juntamente ao Tomás Rincon, trazer essa segurança defensiva maior e aí, consequentemente, uma liberdade pros alas avançarem mais, pro Lucas Lima também ter uma liberdade maior pra se movimentar e não ficar tão preso à questão de recomposição defensiva, né, porque nos últimos jogos do Lucas Lima, analisando a parte defensiva, ele vem ajudando defensivamente. Ofensivamente, o Lucas Lima não vem se destacando, mas defensivamente, até de forma interna, isso é visto com bons olhos, né, pelo Lucas Lima, o trabalho que ele vem exercendo de recompor alguns espaços que, às vezes, não chama tanto a atenção, né, do torcedor assistindo a partida. Mas existe essa possibilidade do Rodrigo Fernandes, juntamente com o Tomás Rincon. E lá na frente, Furti e Marcos Leonardo. Existe, sim, essa chance, essa surpresa de, ao invés Max e Silveira, Furti e Marcos Leonardo. E confesso que é uma formação que me agrada mais, Furti e Marcos Leonardo. O Furti é um jogador que vem jogando muito bem, vem se destacando quando ele entra, sabe muito bem proteger a bola, fazer esse pivô. Então, ele pode fazer um pivô e, né, acabar passando para o Marcos Leonardo. E o inverso também, Marcos Leonardo proteger e passar para o Furti. Enfim, eu testaria essa formação. Até também, se você quer testar cruzamentos, bola parada ofensiva, que o Santos treinou bastante para enfrentar o Internacional, bola parada, pode ser uma alternativa, tá certo? Então, ó, informações de última hora, é que pode, sim, ter essa mudança na escalação, Furti entrando como titular, tá certo? E aí, o Internacional, que deve entrar com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. A volta dos titulares, né, que estavam na seleção, que não jogaram contra o Bahia, derrota do Internacional para o Bahia, o Rocher não jogou, o Johnny, Arangues e o Ener Valencia não jogaram. E voltam contra o Santos, tá certo? Então, o Internacional mais reforçado do que da última partida, que quando eles perderam para o Bahia, tá bom? E aí, o que a gente pode pensar também em relação a isso, né? Se, de fato, jogar o Rodrigo Fernandes e o Tomás Rincón, você dá mais liberdade para os seus alas, para o Kevson e para o Lucas Braga. O Kevson, ele pode, ele vai, né, no encontro ali de times, ele vai pegar o Bustos, o Bustos é um jogador, um lateral, que em comparação ao René, por exemplo, ele avança mais, ele é um lateral muito mais ofensivo. Pelo Bustos ser ofensivo, você tem duas, duas visões aí. Primeira visão, ele pode dar espaço para o Kevson avançar. E também o Kevson tem que tomar cuidado ao avançar, para não deixar as costas livres, né, para o Bustos acabar indo para a linha de fundo. Então, essas duas visões aí, quando você vai enfrentar um lateral que também é ofensivo como o Bustos. Já o René é um cara mais equilibrado, né? Ele não é nem tão defensivo, nem tão ofensivo. Então, interessante aí como que vai ser esse duelo com o Lucas Braga também. E a chave do negócio? Tomás Rincón, Dodi, Rodrigo Fernandes, sei lá quem, tomar conta ali daquele meio campo do Internacional, ficar de olho no Alan Patrick, que na minha opinião é o melhor meio campista no momento no futebol brasileiro, que vem jogando muito bem, vem fazendo gol, vem dando assistência. Então, é um jogador para ficar de olho, porque ele pode servir o Ener Valencia, e aí dá problema para a gente. Então, alguns jogadores aí do Internacional que o Santos tem que tomar cuidado. É um jogo extremamente difícil, é um jogo de xadrez. Imagino que o Santos também vai jogar em transição contra o Internacional. Não imagino o Santos tentando ser propositivo, jogando no Beira-Rio. E vamos ver como isso acaba acontecendo. Tá certo? Me fala aqui nos comentários se você está confiante para esse jogo. Se você mudar, qual seria a sua escalação? Aliás, quero saber a sua escalação. Me conta aqui a sua escalação. E não esquece que teremos a nossa live de aquecimento, horas antes da partida contra o Internacional. E depois do jogo, nós também temos o nosso pós-jogo para comentar como que foi Internacional e Santos. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.